Seado pra cara Eu adoro minha mão Seado pra caralho Eu adoro minha mão Quanto mais xireca Desgraça Aqui é putaria o tempo todo Quanto mais xireca, melhor Quanto mais xireca Quanto mais xireca, melhor Quanto mais xireca Quanto mais xireca, melhor Vem, vem com xireca Vem, vem com pepeca Vem, vem só essa peca Vem, vem com xireca Vem, vem com pepeca Vem, vem só essa peca Vem, vem com xireca Ó Seado pra caralho Eu adoro minha mão Seado pra caralho Eu adoro minha mão Quanto mais xireca Quanto mais xireca, melhor Quanto mais xireca Quanto mais xireca, melhor Quanto mais xireca Quanto mais xireca, melhor Se adu pra cara, eu adoro minha mão Se adu pra cara, eu adoro minha mão Quanto mais xireca Desgraça, aqui é putaria o tempo todo Quanto mais xireca, melhor Quanto mais xireca, melhor Quanto mais xireca, melhor Vem, vem com xireca, vem Vem com a peteca, vem Vem só essa peca, vem Vem com xireca, vem Vem com a pepeca, vem Vem só essa peca, vem Vem com xireca Se adu pra caralho, eu adoro minha mão Se adu pra caralho, eu adoro minha mão Quanto mais xireca, quanto mais xireca, melhor Quanto mais xireca, quanto mais xireca, melhor Quanto mais xireca, melhor Se adu pra caralho, eu adoro minha mão Se adu pra caralho, eu adoro minha mão Quanto mais xireca Desgraça, aqui é putaria o tempo todo Quanto mais xireca, melhor Quanto mais xireca, quanto mais xireca